Olá, nós somos do Grupo de Teatro Misericolone. Convidamos a todos para ver o nosso novo espetáculo, Misericolone, da voz ao silêncio. Será nos dias 23 e 24 de janeiro, no Teatro Pedro Parente, na Casa da Cultura de Caxias do Sul. Esperamos vocês. Uma matina, missões velhado, e outro lado me vazou.